Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui comigo você é tudo ótimo, graças a Deus. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre um assunto que já tem um tempinho que eu não falo aqui no canal, não sei, já tem uns 11 meses, mais ou menos, por aí, que eu não falo sobre esse assunto aqui no canal, né? Já tem um tempinho, já que eu já comentei com vocês, né? Então, o assunto do vídeo de hoje é contando um pouquinho pra vocês sobre o ovário, né, micropolicísticos, que eu já gravei vídeo pra vocês, falando pra vocês que eu tava sentindo umas dores, né, fiz a tração, infelizmente deu ovários com micropolicísticos, né? Mas eu sempre tive, né, uma coisa que eu não tive que deu, assim, que eu nunca tinha dado, era o cisto hemorrágico, né? Aí, deu também, mas eu não fiz mais exame pra ver como que ele tá. Então, a gente não tinha falado mais nada com vocês sobre o assunto, porque eu fiquei três meses sem menstruar, né? Não tava descendo pra mim, já tinha três meses, e resolveu descer hoje. Então, eu vou tomar um chá hoje, que esse chá tem que tomar quando você começa, né, o seu ciclo. Então, vou começar hoje, tomar o chá de uchi amarelo e unha de gato. Mas antes, a gente vai falar pra vocês, é, eu notei aqui umas coisinhas aqui pra mim, não esquecer, tá bom, gente? Mas antes, eu vou falar pra vocês o que eu senti nesses três meses, né, que ficou, é, atrasada, né? Nesses três meses, eu senti a barriga muito inchada, gente, muito inchada mesmo, tava bem pesada, na hora que a gente tava andando, assim, dava uma sensação de muito peso, sabe, gente, assim, na barriga, tava muito ruim. Aí, quando atrasa, assim, também, esse tempo todo, assim, né, de três meses ou mais, né, o máximo que já atrasou pra mim, eu acho que foi, acho que foi quase seis meses, eu acho. Aí, desde então, não tinha atrasado mais, aí, agora, resolveu atrasar de novo esses três meses. Mas aí, quando atrasa, assim, eu já sei que os cistos que aumentaram, né? Aí, então, eu senti muito desconforto, né, na barriga, dava umas dorzinhas, assim, na região, assim, dos ovários mesmo. Então, uma dorzinha, assim, que às vezes incomodava bastante, mas aí eu ficava um pouquinho mais quieta, aí passava um pouquinho mais desconforto, assim, na barriga mesmo, assim, sensação de barriga muito pesada, inchada, ficou, gente, esses três meses desse jeito. Não teve um dia que eu não sentia a barriga um pouquinho mais murcha, sabe? Mas isso aí eu sei que é por causa do maldito do cisto, né, gente, que é horrível, né? E conta pra vocês também, né, que estiver chegando agora, né, não estiver entendendo um pouquinho aqui. Aqui no canal eu já gravei, eu acho que uns três vídeos, eu acho, contando um pouquinho da minha história, né? Eu sou tentante já há 14 anos, né, casada há 14 anos. Então, a gente falando aqui com vocês, aí eu sou casada há 14 anos e desde então eu sou tentante, né, desses 14 anos, né, e já fiz muitos exames. E nos vídeos que eu já gravei aqui pra vocês já falei dos exames que eu já fiz, né, que os médicos já passaram os exames, já fiz tudo certinho, mas sempre dá o ovário micropolicísticos, né, gente, infelizmente. Mas, enfim, eu notei algumas coisinhas aqui pra falar pra vocês. Então, um chá que eu vou tomar, né, de uxia amarelinha de gato, já gravei também um vídeo aqui no canal pra vocês, que ele é muito bom pra combater o mioma, o ovário micropolicísticos, né, que é o cisto nos ovários. Endometriose também ajuda bastante também, né, quem tem um tratamento também da endometriose. Então, é um chá muito bom, tá, gente? Então, hoje eu vou fazer de novo esse chá pra eu começar a tomar, porque já aproveita, né, assim, porque o chá já tem que ser tomado quando desce, né, o seu ciclo, pra poder já começar a fazer a limpeza, né, então hoje eu vou começar a tomar. Vou mostrar pra vocês como que eu faço também. E na descrição aqui do vídeo eu vou deixar os vídeos que eu já gravei, né, contando um pouquinho pra vocês, né, sobre a história, um pouquinho da minha história, e sobre os exames que eu já fiz, tá bom? Deixa eu ver, já tem mais alguma coisa aqui pra contar pra vocês. Não, gente, acho que é só essas coisinhas assim, né, que eu já anotei aqui, porque bastante coisas eu já contei pra vocês nos outros vídeos, né, então... Que é só pra atualizar vocês mesmo, né, então eu fiquei três meses sem misturar, e agora depois desses três meses desceu, então hoje eu vou aproveitar pra estar tomando o chá e vou estar mostrando pra vocês agora como que faz o preparo do chá, o chá amarelo e unha de gato. O chá amarelo a gente toma na parte da manhã, né, até durante o dia, e unha de gato a gente toma mais na parte da tarde, né, de tardezinha ali pra noite. Então é isso, gente, já vou agora começar a fazer o chá, mostrar pra vocês, mas antes, se você não for inscrito aqui no canal, se você estiver chegando agora, se inscreva aqui no canal pra você acompanhar todos os vídeos aqui do canal, tá bom? E deixa o seu like, e é isso, bora lá agora mostrar pra vocês como que faz o chá de o chá amarelo e unha de gato. Um beijo! Então, pessoal, eu vou estar mostrando pra vocês, ó, esse daqui, ele é o chá amarelo, tá vendo? Ele é mais, assim, esse pedacinho de casca mesmo, tá vendo? Já unha de gato, ele é mais diferente, ele é assim, ó. Tá vendo? Na hora que a gente pega, você consegue pegar ele todo, tá vendo? E o chílio já é assim, tá vendo? Você pega assim, joga assim, aí ele até é mais fácil de sair, tá vendo? Não fica, na hora que você pega na mão tudo assim, ele não fica assim, todo assim na mão. Então, essa é a diferença, né, do chí amarelo com unha de gato. Aí, as raspas do unha de gato é assim, mais fininha. Então, pra gente fazer o chá, de manhã a gente vai pegar uma colher de chí amarelo, uma colher e um litro de água. Aí, de tarde, você vai repetir o mesmo processo, só que com o unha de gato. E você vai pegar uma colher de unha de gato e colocar em um litro de água e vai deixar ferver. Então, agora, como tá de manhã, eu vou fazer unha de gato primeiro, ó. O chí amarelo. O chí amarelo você toma de manhã, né, você faz de manhã e durante o dia você vai tomando. E na parte da tarde é um unha de gato. Eu tava confundindo aqui, gente. Então, esse é o chí amarelo e esse é unha de gato. De manhã você vai tomar o chí amarelo e na parte da tarde unha de gato, tá bom? Então, é isso. Aí, eu vou colocar aqui, ó, o chí amarelo em um litro de água. Aí, lavei um pouquinho. Aí, eu vou colocar aqui. Pronto, aí agora a gente vai levar pro fogo. Quando começar a ferver, a gente desliga o fogo, né, vai deixar a panela tampada. Deixar abafada aí uns 10 minutinhos. Aí, depois, sim, você pode já começar a tomar o chá. Prontinho, gente, já coloquei aqui no fogo. Agora, eu vou deixar ferver na hora de começar a levantar um pouquinho de fervura. Aí, a gente desliga e vai deixar a panela tampada, abafada aí por uns 10 minutos. Depois, tá pronto pra você consumir no seu chá durante o dia, tá bom? E esse chá é muito bom, gente. Ele é excelente pra ajudar a gente, tá, é... Ajudar, né, na diminuição do ovário com micropolicístico. Muito bom, gente. Vai te ajudar também a desinchar. E a misturação que estiver atrasada vai ajudar também a descer mais rápido. Porque ele é anti-inflamatório também. Gente, já terminei de fazer o chá de Uchi amarelo. Aí, você pode coar, né, porque eu fui ficar com esse pedacinho de casca, né, e você pode coar. Mas, eu vou colocar um pouquinho aqui, ó, nesse copinho aqui, pra vocês verem a cor. Tá vendo? Pra vocês verem melhor aqui, ó. Eu nem vou coar o meu agora, porque já desceu tudo. Já ficou tudo lá no fundo, né, as cascas. Mas, e se ela tivesse ficado um pouquinho mais assim por cima, eu ia coar. Mas, acho que dá pra tomar assim, tá vendo? Se tiver alguns fiapim, tem só assim em cima. Aí, pega uma colherzinha e tira. Então, esse daqui é o chá de Uchi amarelo. E, gente, eu não vou gravar aqui pra vocês todo o preparo, assim, do Unha de Gato. Porque é o mesmo preparo do Uchi amarelo, né? A diferença é que você vai, no lugar do Uchi amarelo, você vai colocar Unha de Gato. Então, aí, mais tarde eu vou fazer o chá de Unha de Gato. Mas, aí, é o mesmo procedimento. Você vai pegar um litro de água e vai colocar também uma colher do Unha de Gato e deixar ferver. Na hora de começar a levantar a fervura, né? Na verdade, aí vocês vão desligar o fogo e deixar abafado aí por uns 10 minutos. Depois, você pode coar e tomar. Normal, igual o Uchi amarelo. Então, o Uchi amarelo a gente toma mais na parte da manhã, né? No decorrer do dia. E o Unha de Gato é na parte da tarde, tá bom? Então, é isso, gente. Já vou finalizar o vídeo aqui pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Ah, gente, lembrando aqui pra vocês que esse daqui, o Uchi amarelo, ele é um pouquinho mais ruim de tomar. Porque ele amarga um pouquinho. Agora, o Unha de Gato, não. Eu já achei o Unha de Gato super mais tranquilo. Pra mim, é a mesma coisa de estar bebendo água do Unha de Gato. Porque ele não amarga e eu achei que ele não tem um gosto, assim, ruim de tomar, não. Agora, esse daqui, o Uchi amarelo, ele já amarga um pouquinho. Então, é isso, gente. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Muito obrigada pelo carinho de todos. Quem todos com Deus. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.